Varicocele, posso ter e não saber? A varicocele são varizes que ocorrem nos testículos de alguns homens e isso em geral acontece a partir da adolescência. Estima-se que cerca de 15% dos homens tem esse tipo de alteração. Essas varizes têm importância porque estão fortemente correlacionadas com problemas da produção dos espermatozoides e ocorrência de dor testicular. A dor testicular é fácil de se reconhecer, já a infertilidade não. Muitos homens vão descobrir que tem varicocele apenas na idade adulta, quando estiverem passando por problemas com a sua fertilidade, pois boa parte das vezes a varicocele não traz sintomas. O quanto antes forem descobertas, maiores são as chances de evitar a progressão da doença e um desfecho indesejado de piora na fertilidade desses homens. O diagnóstico desse tipo de condição é realizado durante uma consulta com o médico urologista e ela pode ser detectada já na adolescência. A consulta do adolescente com o urologista pode ser o momento de se identificar essa condição e em caso de uma varicocele significativa, o tratamento pode ajudar a preservar a fertilidade desses homens. Setembro é o mês do adolescente na SBU. Vamos quebrar esse tabu. Adolescente masculino, vem para o uro! Música 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 Música